Já estava programado para ser feito, isso ele consegue fazer. Agora, naquele segundo, se alguma coisa realmente sair totalmente errada, a queda é quase ineditável. Não tem plano B, né? Não tem plano B. Ah, que pena. Essa foi a reação, acho, de arquibancada, de toda a arquibancada, porque a série dele realmente envolve, né? É um dos melhores aparelhos do Josimar, ele é um dos jogos pan-americanos, é um atleta muito novo, e uma das promessas não, já é realidade, né? Mas uma das novidades, dos melhores atletas que a Colômbia tem hoje, atualmente. Tem alguns esportes, como é o caso da ginástica artística, que não dá para torcer contra. Não. A gente até faz uma forcinha, mas quando acontece uma situação como essa, a gente lamenta, porque é de uma plasticidade, é de uma beleza, e a gente está conversando aqui com o Mozia e com a Ana Paula, que são dois especialistas, e está podendo ter ideia do quanto é trabalhoso, do quanto é difícil, do quanto você tem que treinar. Então, num momento como esse, que é o momento do ápice, quando acontece uma falha dessa, né? A gente acaba ficando triste. Ai! Outra vez caiu o colombiano, acho que agora ele vai dar adeus à barra, né? E a barra continua mexendo ali, é o aparelho mais barulhento que tem a barra. Dói muito, Sérgio, muito, essa batida com a canela no aço, né, da barra. Pode ser ver que ele sai mancando. Olha, nesse momento nós temos o brasileiro... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL